Olá gente, essa é a Domitila, é uma fêmea minha, primeira gestação dela, olha o tamanho que tá essa barriguinha Ela é uma CP Nutmeg Pied, esse daí é o papai, o papai é o Zac Efron, ele é LCP Nutmeg Então, desse casal só nasce filhote Ezinho, Ezinho, Colorpoint, LCP e CP Nutmeg Que podem ser malhados ou não, já que a fêmea é malhada A barriga dela tá muito grande, então dava pra ver que tem bastante filhotinho dentro já Isso daí é final de gestação, era com 23, 22, 23 dias de gestação Então, a qualquer momento, os bichinhos vão sair Olha o tamanho da barriga, dá até agonia de pegar, não pode ficar pegando muito pra não prejudicar ela no antecipal parto Não dá nenhum problema nem pra ela, nem pros bebês E aí arrumar a caixa Na caixa, eu tô testando uma forração nova feita de cereais Então, ela é totalmente natural, sem nenhuma química E se eles comerem, não tem problema Então, eu tô testando e botei bastante papel pra ela poder fazer um ninho quentinho e ter os bebês dela Nasceram os filhotes da Domitila, que é a CP Nutmeg Pied E esses filhotes aqui são quatro, eles só podem ser CP Nutmeg ou LCP Nutmeg, malhado ou não Porque o casal é LCP versus CP E eu vou mostrar aqui o sexo deles, eles têm dois dias de vida Os machinhos, eles têm esse bilotinho maior aqui, ó Esses dois são machinhos, tá vendo? O tamanho Do bilotinho deles Já a genitália das fêmeas é bem menor, ó Só uma bolinha de nada lá embaixo As fêmeas Ó, é só uma bolinha de nada E vou colocar aqui um macho e uma fêmea lado a lado Macho É bem grande, é compridinho Compridinho Ó, abriu as perninhas E uma fêmea Essa é tímida, vou na outra Aqui, ó Eles estão agora quietinhos, já estão até dormindo Esse aqui é macho, é compridinho pra cima A fêmea menor é só uma bolinha O principal é isso, ó O macho, ele sobe pra cima Tá vendo? Ele é comprido pra cima Da fêmea é uma bolinha só lá embaixo Logo quando nasce, o criador experiente Ele já consegue ver aqui A diferença Depois já vai aparecer o umbigo no macho Que é a glândula de odor mais forte Na fêmea vai ser mais fraca E a fêmea com 10 dias vai ter tetinha Que são pontinhos na barriga Esses aqui são os bebês Como a mãe não tá cuidando direito Eu vou botar eles com outra fêmea Que teve filhotes no mesmo dia E ela vai cuidar de todo mundo Agora é só esperar Não vou botar ele E aí Obrigado.